Não, não deixe falar não. Primeiro que eu deixo falar é porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho muito. Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute. Hoje a gente vai estar aqui reagindo às maiores tretas emitadas de Vanderlei Luxemburgo, um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Bora lá reagir. Vocês não estavam lá. Vocês não estavam lá. Eu, eu, eu. Você não estava lá. Eu estava assim. Ele não votou. Muito doido, mano. Tudo começou por causa desse lance no Beira Rio. Escanteio para o Inter. O Gandula foi lá rapidinho botar a bola na marca para a cobrança do Dato. O juiz mandou voltar o lance imediatamente depois da cobrança. Mas o técnico do Grêmio já tinha perdido o controle. O Luxemburgo foi na direção do Gandula. Que isso. O Luxemburgo enquadrou o Gandula e chamou para a briga. Cara, era treteiro mesmo, velho. O Luxemburgo responsável pelos Gandulas foram expulsos. O Gandula pivou da confusão e continuou lá. Quero manter aceso o Luxemburgo. Vamos lá. Rapidamente vamos ouvir aqui o Luxemburgo. Foi o meu melhor primeiro tempo até agora nas eliminatórias. Ah, caralho, hein. Pô, mas tem que prestar atenção, meu camarada. Ele acabou sendo atingido aqui por uma câmera. Foi o melhor primeiro tempo até agora. O cara acertou a câmera na testa do Luxemburgo, velho. Vai com 2x0, um pouquinho mais de tranquilidade. E o número, eles estão mexendo ali, levando o Emerson para frente. E estão mexendo nas costas do Emerson ali. E sempre recebendo aquela bola ali, saiu o gol em função daquilo ali. Então tem que corrigir um pouquinho no posicionamento do Emerson, ficar um pouquinho mais por trás. Se você tivesse condições de dar um conselho para o Neymar, você diria para ele, para ir para que clube, nesse momento, se ele tivesse a possibilidade, se ele tivesse 3, 4 propostas na mão. Olha, o Bayern quer, o City quer, o Real quer, o Barcelona quer. Se o Real, você diria o que para ele? Isso é igual de polêmica. Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Qual é a polêmica? Não, isso vai dar nada. Estou brincando. Mas eu estou dizendo, mas qual é a polêmica nessa pergunta, já? Estou brincando. Você é jornalista. A polêmica é uma só. Você é jornalista. Não, jornalista. Mas a polêmica é uma só. Você está falando, quando ele chegou, que não é técnico. Essa é a diferença. Então uma resposta... Mas eu não posso te perguntar sobre isso. Uma resposta minha, ela muda bastante em função... Se eu estou do lado de não ser técnico, é uma opinião diferente. Mas como técnico, muda bastante a... Mas se ele te ligasse, você não daria um conselho? Leva para o Vasco. Oi? Se ele te ligasse, você não daria um conselho para ele? Daria. Leva para o Vasco. E é isso que eu estou te perguntando. Eu não vou falar. Então tá bom, muito obrigado. Sabe por que eu não vou falar? Assim, porque... Preste atenção. É uma discussão, certo? Que não leva, para mim, ao meu ver, com todo respeito à pergunta, a lugar nenhum. A sua opinião, para mim, é importante. Eu acho que para muita gente que está assistindo a gente. Caraca, arrumou uma treta do Neida. Até para o Neymar. Ô, Theo, para você como jornalista, ela é muito importante, porque você é um jornalista e bom jornalista. Muito obrigado. Faz boas perguntas. Obrigado. Mas ela não me leva a lugar nenhum. Então, você fala, olha, desculpa, mas eu não vou responder essa pergunta. E eu te falei isso. Mas eu não estou querendo fazer polêmica, eu estou te perguntando. Eu acho, eu, por exemplo, você está me viu assim, porque eu sou muito direto, né? E eu também. Talvez você também não perceba que você é um cara polêmico, você é um cara polêmico com inteligência. Com inteligência. Eu sou polêmico. Com inteligência. Eu acho que eu não sou jornalista chapa branca. Não. Eu não sou jornalista chapa branca. Não, 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 não. Não estamos falando disso. Aí você está entrando a outra área. Mas aí a gente está com uma conversa aqui que eu acho que quem está assistindo aí não tem interesse. Aí não vai gostar, porque você está colocando uma defesa que não tem nada a ver de chapa branca com um chapa branca que não tem interesse. Não, eu não sou. Eu tenho posição. Você acha que posição, uma coisa é ter posição, outra coisa é que vocês botaram alguém? Não. Esse Luxemburg é muito doido. Essa nossa aqui, ela não está tendo interesse para quem não está nos vendo. Então, agora eu vou falar o que eu penso. Você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso. Tudo bem. É que você acha que às vezes você não coloca alguém em situação constrangedora. Eu acho. O jornalista acha sempre que não coloca, mas coloca e não percebe. Que coloca alguém em uma posição constrangedora, mas coloca e não percebe. Porra, só perguntou se o cara indicaria um clube para o Neymar, olha o carnaval que ele fez, mano. É, pô. Entendeu? Eu acho que eu não te coloquei em nenhuma situação constrangedora. Não pode ser lancher de sei. Mas olha, Manderei, o maior respeito pela sua carreira, o maior respeito pelas suas opiniões, é por isso que a gente trabalha juntos já há muito tempo aqui no Fox, por isso que você também está aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jogo Sagrado. Nosso tempo acabou estourando. Muito obrigado. É, tem que dividir, Caio, porque se não acaba o programa, você não fala. Não, então vou falar agora. Da mesma maneira que eu fico extremamente feliz de ouvir você, pela primeira vez, falar em prepotência, eu acho que a gente recresce na carreira, na profissão, na vida, de uma maneira geral, na hora que a gente olha para os nossos erros e aprende com eles. Claro. Então, quando o Arnaldo dá essa informação, e é uma briga do Dorival Júnior, acredito sua e de todos os treinadores, para que o nosso curso seja reconhecido, eu acho que é uma obrigação de vocês, porque se é um problema do país, vocês hoje têm condições financeira, de pagar um professor particular e falar mais de um idioma. E aí você está se recolocando no mercado, agregando ao seu conhecimento técnico uma facilidade de comunicação, que eu acho que talvez esse seja um problema dos nossos treinadores. Porque o futebol mudou não é só na dinâmica, não é só na questão tática, é na forma como você conversa no vestiário. E o grande treinador, e eu já falei isso para você, e falo aqui publicamente, o Wanderlei, quando eu trabalhei com ele no Santos, foi estar entre os três maiores que eu trabalhei. E fico triste em ver que nesses últimos cinco anos você não conseguiu resultados com o conhecimento que você tem. Então eu acho que passa muito por isso, sabe? A comunicação, o vestiário, o ambiente, acho que hoje o jogador não aceita só a informação, você tem que convencê-lo, você tem que remar junto, não só impor as coisas. E não estou falando especificamente de você, estou falando de uma maneira geral. Então acho que aí sim a gente pode ter Wanderlei, Roger, Tite, grandes treinadores, brilhando lá fora também. Ô Caio, deixa eu falar só uma coisa. Você está totalmente equivocado. Porque você só pode falar se você acompanhar de perto. Se você procura conversar com o Roger, aí você vai ver como é que é o Wanderlei trabalhando. É que você imagina que o resultado seja por causa do meu trabalho. é totalmente moderno, totalmente alinhado com as coisas que acontecem hoje. Wanderlei, você não prestou atenção, eu não falei de uma hora. Aí você vai, Wanderlei, Wanderlei, você está preocupado com o que a gente fez a dizer. Você está preocupado com o resultado do que a gente conquistou, não. Mas você pegar o trabalho na sua essência lá, você vai ver que tudo aquilo que acontece dentro do mercado de trabalho... Por exemplo, quem trouxe, está certo? Análise de desempenho para o futebol, quem foi? E que acompanha isso, que eu acho fundamental. Há quanto tempo? E que está hoje, e que trabalha comigo. Eu levei para a China. O Bebeto, que foi campeão olímpico, foi trabalhar comigo na China. O menino que faz análise de vacilização brasileira hoje, foi campeão olímpico agora, o Bebeto, ele foi comigo para a China para levar esse modelo de trabalho para lá. Ele trabalhava comigo no Grêmio. Então tudo isso que acontece, me acompanha. Você está falando de resultado da conquista. O resto está acompanhando. Eu posso estar errado, porque eu não sou dono da verdade. Mas quando eu emito uma opinião, eu procuro saber o que o mercado está falando. Mas eu entendi muito bem o que você disse. Você disse que lamenta que não tem tido resultados nos últimos anos. Eu acho que não partiu em nenhum momento uma acusação, ninguém que você esteja superado. O Marco Antônio levantou uma questão de... Muitas pessoas dizem isso. Eu não acho. Eu acho que lamento, também como o Caio, lamento que estejam faltando nos resultados. E torço para que eles retornem com você. Espera aí, Vandale. Eu acho que... Só um minutinho. Só para me colocar agora. Eu acho que o Telê Santana foi campeão brasileiro em 1971. Em 1971. Seu me recorde do Atlético Mineiro. Depois, o Telê Santana teve uma passagem pela Seleção Brasileira. Duas passagens que não ganhou na Seleção Brasileira. Você recorda disso? 82 e 86. Mas era bom o time? E é... Excelente o time da Seleção Brasileira. Jogava bem. Seleção Brasileira, isso não. Vandale, ninguém está falando que você não ganha. Não, foi o seu concluir no raciocínio. Pera aí, você está gritando, Vandale. Ninguém está falando que você... Kleber, deixa eu concluir no raciocínio. Ninguém está falando que você... O Kleber se metendo. Deixa o homem falar, porra. Que você está... Eu vou concluir no raciocínio. Manda ver, Vandale. Vou mandar ver, sim. Preste uma atenção. Eu só quero dizer o seguinte. Que o Telê Santana venceu o Telê Santana de novo em 86. No São Paulo, que ele ficou sem de 71. Depois foi no Grêmio, ganhou o campeonato em 86. O que aconteceu com o Telê? Conseguiu fazer o trabalho dele. O melhor trabalho que ele fez. O Zagallo, quando saiu de 70, foi para 74, não ganhou. Ficou um período... Queria que você fizesse uma avaliação também nesse sistema? Desculpa, mas eu não vou fazer não, cara. Você quer que eu faça uma avaliação de coisas que aconteceram para trás? Eu estou para frente aqui? Então é duro você responder para trás. Está nove jogos, há tantos jogos sem ganhar. Então você vai ficar respondendo para trás e vai esquecer de estancar isso aqui e começar para frente. Porque quando acabou o jogo do Botafogo, essas perguntas não existiram. Perdeu, voltou para a zona de ali, naquela desconforto ali, voltam as perguntas. Então a gente, com a maturidade, com a experiência que nós temos, não vale a pena discutir isso. Com todo respeito a vocês, repórteres, mas não vale a pena discutir isso nesse momento. Eu quero pensar em coisa boa. O que você conhece em futebol, todos sabem. Pelos trabalhos que você fez, os títulos que já conquistou. Que você sabe mexer em uma equipe, todos sabem também. O Mano Menezes é outro que conhece muito futebol, fez bons trabalhos. E entregou o cargo no Flamengo porque disse que o time não estava conseguindo absorver. Ele não estava conseguindo passar para os jogadores e eles não entendiam aquilo que ele estava pedindo. Você acha que pode estar acontecendo no Flamengo essa mesma coisa? Você não está conseguindo passar e eles não estão entendendo. A cara dele, pronto para responder. Se você quer o plano de jogo, as substituições... Só faltou você falar para eu pedir para entregar o cargo, é isso? Não. Estou falando o que houve com o Mano. Que ele disse que... Só querendo fazer uma projeção. Não faça relação com o Mano. Ele disse que o time não compreendia. Você acha que o time não compreende aquilo que você quer? Não fala nada com o Mano. Não tem nada a ver isso aí, rapaz. Nada a ver uma coisa com a outra. Isso é momento do futebol. Isso faz parte do futebol. O problema do Mano não tem nada a ver comigo aqui no Fluminense. Não, não falei que tem. Mas deixa eu responder você, por favor. Eu só... Pô, Rafa, isso é nada a ver, Lúcio. Perguntar o que eu quero. Não tem nada a ver com o Mano. Eu só dei um exemplo que o Mano disse que o time não compreendia. Ele não tinha mais o que fazer ali. Eu não estou querendo que você saia nem que peça demissão. Dizendo... Você acha que o time não está compreendendo, sendo um cara que entende de futebol? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é diferente de ninguém que está aqui. Então nós não vamos bater boca. Porque todo mundo faz uma pergunta e termina, deixa eu falar. Você me perguntou, deixa eu falar. Você não é diferente. Você é igual a todos os jornalistas daqui que tem o mesmo respeito que eu tenho para você. Esse cara, esse Lúcio é viajão, mano. Entrevista de bate-boca. A outra emissora vai querer o mesmo privilégio. Não tem privilégio para ninguém. Você perguntou, eu não estou sendo mal educado. Eu vou te responder. Da forma como eu te respondo. Eu não estou batendo boca. Eu estou deixando você não perguntar. Você perguntou o que quis. Mas já que eu contigo a você com esse cabelo branco, você acha que é sempre um pouco mais do que os outros. Mas tudo bem, isso faz parte. Então... Não estou dizendo que você quer... Não estou dizendo que você quer sair amanhã. O Lúcio é em boca e bateu boca. E não é isso. Eu não quero bater boca com você. Caralho, muito doido. Isso aí faz parte do futebol. Nada a ver com o Mano Menezes. Nada a ver com a gente. A gente está trabalhando. As coisas estão acontecendo. O momento que está acontecendo é desta forma. E nós vamos tentar sair dessa. E vamos sair dessa. Se não sair, a coisa fica muito feia. Então, não quero lembrar do Mano Menezes. Cada um toma a decisão que quiser tomar. Isso faz parte de cada um. Mano, se você quiser ir embora da sua emissora, é problema teu. Você pede para ir embora e acabou. E se o Tchamã quiser sair do Flamengo ou do Fluminense, ou o Fluminense me mandar embora, ou o Mano Menezes do Flamengo que quiser mandar embora, é problema do Mano, é problema meu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho o Vanderlei o melhor treinador do Brasil. E se não for do mundo também, acho. Trabalhei com ele. Porra, essa ideia é clássica, mano. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca versus Luxemburgo. Essa é clássica. Mas eu acho. Eu acho. Eu gosto do Leão, o trabalho do Leão. Independente se... Eu falei com ele e tudo. O Vanderlei não gosta muito de você, não. É, mas é a opinião dele. Eu vou fazer o quê? Por que você não gosta do Marcelinho, o Vanderlei? Eu não gosto? É. Não, eu não quero questão de gosto. É a minha maneira de ser. Eu não gostei de algumas coisas que são colocadas, como eu falei pro Mille aqui. Eu tenho uma opinião formada, e tomei muita pancada na minha vida, por eu ter uma opinião formada e bancar as minhas situações. Então eu fico surpreso de ter uma pessoa que teve tanto tempo do meu lado, como o Mille, que tantas vezes me enalteceu, tantas vezes falou que era isso, que era aquilo, que era o melhor que não sei o quê. Mas isso mudou de opinião. E de repente... Não, mas isso é respeito. Por que eu respeito? De repente, uma situação que eu respeito, uma mudança de opinião, mas não sei como é que ela pode ser. Mudar tão rapidamente assim, uma função. Até em função, talvez, a mudança de parar de jogar e ver pro outro lado. E o Marcelinho Carioca, eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Na cara de sócio do Marcelinho. Não gostei da participação dele quando ele deixa no programa aqui. Subentende-se por uma questão de empresário. E quem me conhece, quem me conhece, sabe que não tem nenhuma transação. Então, acho que essas coisas têm que ser um pouco mais respeitadas. Acho que o direito do... O teu direito termina quando conversa de outras pessoas. Respeito é um direito do ser humano. Respeitar os cidadãos, está certo? E a partir do momento em que eu me sinto ofendido, e ele hoje não é mais um atleta que me pertenceu... Mas você comentou isso? No jogo de futebol? Você chamou o Wanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho. Quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticá-lo de uma forma imparcial e direta. Uma questão... Uma questão... Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não, não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você vale alguma coisa. Eu valho muito sempre. Eu valho. Eu não provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque e você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque e safado. Vamos baixar a bola do chão. E você vai ter que provar. Doideira é o Neto quietinho ali no meio da tena tentando separar o Caô. O que você tá falando? Você, eu posso falar pra você. Vamos baixar a bola do chão. Eu tirei, eu tirei a mulher do teu quarto. Eu fiz a pessoa de quando você nunca provou nada do que eu. Você nunca... Você se encostou calma se não por dentro da bola vai virar bola no chão. A religião foi tua... Você tá falando demais. Você se protegeu o tempo todinho. Você é moleque. Você é safado. Eu tô falando a tua calma. Você é moleque. Você é safado. Tão me pedindo pra chamar o gol do... Tô falando pro Brasil. Fala onde você quiser. Tem aquele negócio de gongo aí. Tem aquele negócio de gongo. Então os caras vão sair na pancada. Os caras vão sair na pancada. E olha, sabe quem é que tá medizando? Sabe quem tá mediando aqui? É o Neto quem tá mediando. Você imagina o negócio que tá bravo. pro Neto mediar uma discussão mas tá bravo. Então pra aliviar um pouquinho pra aliviar um pouquinho pro pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo vamos chamar os gols do campeonato carioca e depois vocês resolverem sair da porrada que eles saiam fora do ar aqui. É o porra do ar. E é isso aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí qual dessas tretas qual das mitadas aí do Lucha que você mais gostou. Pra mim, a mais icônica e que eu achei mais engraçada foi Luxemburgo versus Marcelinho Carioca. Se você gostou do vídeo deixa o seu like se ainda não é inscrito em nosso canal se inscreve aí ativa o sininho pra nos ajudar a chegar em 4 mil inscritos. Tamo junto até o próximo vídeo valeu e a nóis. e aí